Conta o que você contou em off pra gente, sobre a história do Arya. Por favor. Então, gente, olha só, quem não conhece sobre o Homem da Máscara de Ferro vai poder lembrar que foi um filme estrelado também pelo Leonardo DiCaprio, né, que falava sobre o rei Luís XIV. É uma história de Alexandre Dumas, ou Alexandre Dumas, que fala sobre o rei Luís. O rei Luís é um rei, realmente, que governou a França por muitos anos. Ele foi o rei que governou por mais anos no mundo. Ele foi o cara que quebrou todo o paradigma dentro dessa linhagem real, né? Eu acho que muita gente já ouviu falar sobre aquele dito do Eu sou a França, o Estado sou eu, esse é esse rei, o rei Sol. Ele é o construtor de Versalhes. Ele foi o cara, foi o rei que modernizou todo aquele reino, todo Paris, toda a França ele modernizou. Você vê, dá um Google, qualquer coisa, coloca no rei Luís XIV, vai ver um rei com uma perna assim de fora, mostrando as suas pernas e mostrando uma posição de balé. Naquela época, balé não era balé, mas ele já tinha toda aquela introdução através do esgrima. Porque, através do esgrima, ele trouxe todo um composé de plié para o balé. Ele tinha muito isso, ele tinha muito andeó. Mandou fazer sapatos para os homens, que os homens, literalmente, andavam de andeó, porque aquele pé, aquele sapato, colocava ele um pouco nessa posição. Não era chamado andeó, mas já estava ali a primeira posição. Então, ele foi um rei totalmente fora da casinha. Na camisa dos três mosqueteiros, tinha o símbolo do pai dele, mas ele falava assim, não, eu sou o rei Sol, tem que ter minha marca ali. Colocou os rabisquinhos do Sol. Ele foi o rei que, quando foi nomeado rei, ele pega a coroa da mão do Papa e ele se intitula rei. Porque, a partir daquele momento, ele disse que eu sou a igreja. Alexandre Dumas, ele é um cara, um escritor, que a gente pode falar que, naquela época, como os sites de fofoca, aquela coisa toda... Ele era da audiência da época. Exato. Ouvia-se, naquela época, que um prisioneiro foi guardado, foi aprisionado com uma máscara de ferro. Era o primeiro relato sobre um homem ser preso numa máscara de ferro. E ele era totalmente escoltado com um guarda real. Ele era um prisioneiro que tinha regalias. E ninguém sabia quem é esse prisioneiro que tem regalias. Até hoje, tem apagado o nome desse homem da história. Alexandre Dumas escreveu dizendo que aquele homem era o homem da máscara de ferro. E ele fez um conto dizendo que esse homem era o irmão gêmeo do rei. Aí passamos para a parte filosófica, passamos para o conto. E Alexandre Dumas escreve dizendo que aquele ali é o irmão gêmeo do rei. Que quando o rei Luís XIII, que estava esperando esse tão sonhado príncipe, a herança desse reinado, nasceu uma criança, ele foi falar para o povo que nasceu, nasceu, nasceu. Enquanto isso, a mulher dele entrou em trabalho de parto. E nasce mais uma criança. Não poderiam ter gêmeos. Então, essa criança deveriam matá-la. Ou jogá-la no rio. Não matam essa criança, dão para alguém para poder cuidar com todos os cuidados que teve o rei. Essa criança começa a entrar na sua adolescência, juventude, e ele é cagado, cuspido o rei. Assim no português. Ele é muito parecido com o rei. O rei Luís, ele é um cara que ele não sabe gerir aquele reinado. O povo francês está contra aquele governo. Querem tirá-lo dali. Os três mosquiteiros, que na época do seu pai eram jovens, agora já têm uma outra idade. Amigos, não vão pensar nos amigos de trabalho, que eu estou dizendo que vocês são velhos, tá? É uma outra idade. É uma outra idade que eu disse. São jovens há mais tempo. Há mais tempo. Eles têm uma ideia de tirar esse cara da Bastilha e trocar de rei. Só uma parte da história que eu perdi. Calma, essa criança foi dada para ser criada por uma outra família? Por uma outra, vamos dizer assim, uma... Já falei em espanhol, uma... Uma outra pessoa, uma ama de leite. Uma outra pessoa... Mas em dado momento essa criança cresceu e foi presa com a máscara. Exatamente, porque estava com a cara, era muito parecido com o rei. E não poderia ter isso dentro do rei. Ah, o motivo para levarem ele para esconder era isso. Porque não poderia ter dois, não poderia ter gêmeos. E aí chegou o momento que isso começa a acontecer. Os três mosquiteiros têm então essa ideia de trocar de rei. Sem contar que um dos três mosquiteiros tem um filho que é Raul. Interpretado pelo meu lindo Daniel. E Daniel fez comigo o Clube da Esquina também. Ele se apaixona por Luiz, que quem faz é a Yara, que fez agora Todas as Flores. Que fez um grande sucesso em Todas as Flores. E ela é amante do rei. O rei sabe que ela tem um caso com Raul. Ele manda Raul para a guerra e manda matar Raul. Para ficar com essa mulher. O pai desse, que é um dos três mosquiteiros, fica muito irado com o rei. E fala, não, realmente precisamos tirar esse cara do poder. E aí ele tem essa ideia de libertar e de trocar. Então, essa é a nossa história. Nós falamos sobre... E os mosquiteiros sabiam que havia esse outro filho? Sabiam. Sabiam que existia esse outro filho. E eles vão no encontro do Felipe, que está com essa máscara de ferro. E não sabe de nada dessa história. Ele só sabe que foi preso injustamente. Ele só sabe que foi preso injustamente. Até ia se contar. E aí ele está preso e o momento ele só fala. Por que eu estou aqui? Por que eu mereci? Por que eu estou aqui? Por que eu mereci? Daqui a pouco vai entrar a Miss. E começa a falar para ele e conta para ele a história. E aconteceu isso, isso e isso. E a sua mãe é essa, essa e essa. E acontece... Ele não faz ideia de nada. Ele não faz ideia de nada. E aí o mais bacana é... Fazemos tudo isso com praticáveis. Nós não temos um cenário que é um puta cenário. Que é um castelo com não sei o quê. Temos o nosso pazeto. É um cara que é... Quem fez todo o nosso figurino. Que é incrível. E colocou a nossa França de uma maneira incrível. Nosso figurino está estupendo. Está muito bonito. Pazeto, te amo. A gente viu uns spoilers. Que ele mostrou nas fotos. E está de coisa mais linda. E aí é o trabalho do Ulisses. De fazer a gente levar todo esse nosso público para essa fantasia. Para essa história. Sem grandes cenários. Aí é o trabalho estar muito dentro do ator. Deu entrar dentro do castelo. e visualizar aquele castelo sem aquele castelo estar ali. De fazer aquele público que vai ter essa experiência. Que a gente chama esse espetáculo como um espetáculo interativo. Porque desde o primeiro momento, vocês vão ser introduzidos a uma grande galeria de arte. E o nosso questionamento é O que é arte para vocês? O que é arte? E aí temos no nosso elenco o Saulo Vasconcelos. O Tobias, que o Ulisses Cruz trouxe direto. Da Vai Vai. Que é um puxador de samba da Vai Vai. Super veterano. Um homem que cada dia que ele abre a boca para cantar é uma aula. Nós temos aí também a Letícia Soares. Nós temos um elenco que é primoroso. Primoroso, primoroso. O Ulisses Cruz foi de pinça. Um por um para poder fazer esse trabalho. E contando essa história. É um momento onde o público pode ficar em pé. E se ficar em pé, ele vai fazer parte dessa França. Nós vamos dar lenço. Nós vamos estimular. Me ajuda aqui a empurrar. E você também pode ter a experiência de assistir tudo isso sentado. Um spoiler que eu posso dar para vocês. Que quem estiver em pé, em todo o teto tem uma plataforma onde cada lugar que a gente caminha, esse som vai ser arrastado também. Então esse som vai caminhar com a gente. Quem estiver sentado vai ter aquele som lá, panorâmico. Mas quem estiver em pé com a gente, tem uma experiência que é surreal. Tenho certeza que vai ter muita gente em pé. É a primeira vez que eu faço um trabalho assim, amiga. É, eu imagino. Interativo, né? Interativo. Tinha um outro musical que era bem interativo também, que era num espaço meio 360. Eu não lembro o nome agora. Mas que ele era um pouquinho mais interativo, que as pessoas podiam falar. Olha isso. Isso é muito legal, né? Porque os povos de teatro musical do Brasil, eles são loucos para falar. Exato. Para participar. O nosso tem essa pegada. O nosso tem essa pegada e nós... É porque eu não posso dar spoiler. Mas está chegando. Mas ele está chegando dia 4 de agosto, no Espaço Rooftop 033, que fica ali no JK, no Santander. Dia 4 de agosto nós vamos estrear. A direção do Ulisses Cruz. E que é um diretor que todo mundo... Todo mundo fala assim. Ah, você está trabalhando com o Ulisses Cruz? O Ulisses Cruz maltrata. O Ulisses Cruz não sei o quê. O Ulisses Cruz... Meu Deus, o Ulisses Cruz... É o cara que dá uma aula todos os dias. Essa semana ele falou assim. Tiago, teu corpo está pobre e medíocre. Quero outro corpo. Semana passada ele falou assim para mim. Eu não quero que você traga aqui nem o Milton Nascimento. Muito menos a Lola. Eu não quero Simba. E eu não quero Fiero. Dá o teu jeito. E leia. Quem ouve de fora fala assim. Meu Deus, que estupidez. Mas quem é ator sabe que pode se colocar o braço no comodismo e dizer assim. O que eu posso pegar de emprestado? Não. O que eu vou inovar dessa vez? Você foi louco para casa. Eu fui louco para casa. Olha o meu olho de olheira de quem não dorme. A minha boca rasgada de quem está, sabe, buscando coisas. experimentando coisas. Que rei é esse? Encher esse rei de subtexto. Encher Felipe de subtexto. Como passar uma emoção só com os olhos de fora, minha gente. E com uma boca. Meu Deus. Então é estressante. Mas é um estresse que te leva também a compor coisas. E ele é esse cara. Ontem ele falou assim. O poder da palavra, gente. Não esqueça isso. Ele teve um dia que ele me parou comigo, pegou a minha música e ele falou assim. Vamos achar sinônimos para cada palavra do seu texto, da sua música? Eu sempre sublinhei coisas. Eu sempre achei cores. Mas achar cinco sinônimos para cada palavra da música, para ver que cada dia eu posso dar sinônimos diferentes. Nossa, é mesmo. Meu Deus. Qual foi? Foi a primeira vez, depois de anos, eu estava sendo dirigido por um cara que ama trabalhar com atores. Então, essa obra, você vai ver uma inquietação, não somente do protagonista, mas de todos os atores, dando vida àquela França. Então, essa obra é a primeira vez. Obrigado.